Vá, vai! A sua amada gelou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Vá! A lenda junta é de rasa Toda a coberta de pão As suas figas douradas Lembra alguém no orçã Que houve um panzerinho Às quatro da madrugada Cantando ricas, cantinhas À porta da sua amada Por ouvir cantar e com medo A sua amada gelou Às quatro da madrugada Quem foi o passarinho? Isso! Eu ouvi um panzerinho Às quatro da madrugada Cantando ricas, cantinhas À porta da sua amada Por ouvir cantar e com medo A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Eu ouvi um panzerinho Isso! Isso! Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada Cantando ricas, cantinhas À porta da sua amada Por ouvir cantar e com medo A sua amada A sua amada chorou A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Ora, meus meninos, agora vamos fazer aqui mais um teste Elas não sabem, nós não temos combinados Elas estão aqui a dançar, não sabem cantar esta moda Mas vocês aí sabem Por isso vamos mostrar a elas como é que é Vamos lá então! Fibra vai cheia e o marco não anda Tenho o meu amor lá na outra banda Para a outra meia eu cá deste lado Fibra vai cheia e o arco parado Se eu tivesse amor estivesse aí em idade Tinha a casa cheia até ao de nado Fibra vai cheia e o arco não anda Tenho o meu amor lá na outra banda Lá na outra banda eu cá deste lado Fibra vai cheia e o arco parado Fibra vai cheia e o arco não anda Fibra vai cheia e o arco parado 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 Obrigado.